Segundo dados do Censo da Educação Básica de 2015, do total de mais de 930 mil pessoas com necessidades especiais matriculadas nas escolas exclusivas e regulares de ensino na educação básica, mais de 75 mil são cegas ou com baixa visão. E para discutir políticas de inclusão, a Comissão Brasileira do Braile se reuniu em Brasília para o primeiro encontro do exercício do mandato 2017-2019. A comissão foi criada há 18 anos e entre as atribuições estão elaborar e propor a política nacional para o uso, ensino e difusão do sistema Braile em todas as modalidades de aplicação. O Ministério tem a responsabilidade de elaborar as normas técnicas para toda a linguagem Braile que vai facilitar naturalmente a vida de todos os cegos do Brasil. Os deficientes visuais que precisam aprender, necessitam do Braile e que esse Braile traduza o acesso a toda forma do conhecimento. O Ministério da Educação deve normatizar a linguagem Braile ainda neste semestre. A ideia é criar um padrão para facilitar o acesso a todos os deficientes. Também ficou definido que os centros de apoio pedagógico à pessoa com deficiência visual CAPES serão revitalizados. Hoje existem no Brasil 54 centros de norte a sul do país. Eles atendem aos alunos, produzem materiais didáticos, além de serem responsáveis pela capacitação de professores. Esse momento é um momento histórico para a área do Braile e da grafia Braile no país. Essa comissão é uma comissão responsável por definir as normas oficiais do governo brasileiro para a grafia Braile. Então daqui dessa comissão saem todas as orientações para a produção do Braile no país. seja para a escola, seja para a cultura, para as partituras de música e para os livros na área de literatura, como também para o material didático que é utilizado nas escolas. O Ministro da Educação disse que não basta pensar em políticas públicas que melhorem a vida dos deficientes visuais, mas sim em ações concretas para que essas pessoas tenham acesso à educação. A educação gera equidade, gera inclusão, gera oportunidade. E é evidente que para uma pessoa cega, se ela não tem acesso à linguagem correta e o uso, por exemplo, do Braile, ela tem limitado a sua capacidade de aprender, a sua condição de aprender. E a gente quer ampliar justamente essas oportunidades para todos os cegos do Brasil, os deficientes visuais que precisam de acesso à educação também e que precisam do apoio do Ministério da Educação.